E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui a esse vídeo. Se você veio pelo título, você já sabe o que é o OBS. OBS é um programa, que inclusive é essa tela que está aparecendo aqui em volta de mim, e essa tela é do OBS, que é um programa para fazer live, fazer gravações, fazer videoaulas, igual eu estou usando agora, tá? O objetivo desse vídeo, pessoal, primeiro, é ensinar você como você configurar o seu OBS para você colocar sua facecam ali no cantinho, para você fazer lives, para você fazer gameplay, tá? Então, como você coloca a sua webcam no cantinho, como que você coloca aquele texto passando, como que você coloca um GIF na sua imagem, como que você coloca borda na sua facecam. Se você tem essas dúvidas, então já deixa o like aí, que esse vídeo vai te ajudar, eu tenho certeza disso, beleza? Esse vídeo foi atendendo um pedido aí de um grupo de WhatsApp, que eu faço parte dos streamers da Nimo, da NimoTV. Inclusive, eu tenho um canal lá, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza, então galera, esse é o vídeo de como você configurar, não só para fazer live na NimoTV, como em qualquer outro servidor, inclusive com o próprio YouTube aqui, se você quiser fazer live aqui, você quer uma tela diferenciada e não quer usar aquela live padrão, então você vai aprender nesse vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então galera, essa aqui é a tela do OBS. Primeira coisa, colocar a sua câmera aqui, como que eu vou colocar ela, né? Primeira coisa, aliás, é definir o áudio, como que você vai capturar o áudio, tá? Então, aqui eu tenho na minha tela aqui, eu tenho aqui o Desktop Audio, Mix Aux, e o Webcam, que já é da minha Webcam, que está ativada aqui. Se ela não tivesse, isso aqui sumiria, viu como sumiu? Então tá, deixa ela aqui. Ignora essa parte, isso aqui, isso aqui, tudo isso aqui, vocês ignoram. Beleza! Estamos aqui, então, vou configurar primeiro o meu microfone. Eu estou usando o Headset. Lembrando que tem o Headset, que tem o microfone, também tem o microfone do meu computador ou notebook que eu estivesse usando e também tem o microfone da Webcam, tá? São três fontes de áudio de entrada. Então eu quero que a minha fonte de áudio de entrada seja o meu Headset, que é através dele que eu vou falar com as pessoas que estão assistindo a live. Então eu vou clicar nessa catraquinha aqui e vou aqui em propriedades e aqui eu defino. Como eu disse, eu tenho três microfones aqui, ó. O da câmera, da Webcam, que está ali, que é a C920. Tenho aqui também, deixa eu chegar isso aqui mais para cá, para ver, pronto. Tenho aqui também o do meu notebook interno e o do meu Headset, beleza? Então aqui você tem que identificar qual que é o seu microfone. Vou colocar aqui o microfone Headfire, pronto, ok. E com isso eu vejo aqui o gráfico, tá? Para eu saber se é ele mesmo, você dá uma batidinha aqui, ó, de leve e você vai ver se o gráfico vai mudar, ó. Vocês viram que mudou? Então não é aqui o do notebook, tá? É o do... É esse aqui que vai ficar aqui na live. Beleza! Pronto, deixa aqui no volume máximo. Configurei já o microfone. Agora eu vou colocar a fonte do jogo. No caso eu uso o BlueStacks. Então eu estou com ele aberto aqui na área de trabalho aqui, ó. Pronto. Vou aqui nessa setinha de mais, aqui em fontes, mais. E vou escolher ele aqui, ó. No caso, captura de janela, tá? Não posso... Jogo, não é captura de jogo e nem é captura de tela. É captura de janela, tá? De janela. Vou colocar aqui o nome aqui dele, BlueStacks. BlueStacks. Pronto. Ok. Aqui na janela, nessa barrinha que apareceu aqui, eu vou escolher aqui, ó. Vou procurar ele aqui dentro. Se ele não estiver aparecendo aqui, o que você faz? Eu vou... Já está aparecendo, eu vou clicar aqui. Mas caso ele não estivesse aparecendo, você fecha aquilo ali, clica duas vezes aqui de novo e procura de novo. Não apareceu ainda, você clica aqui em BlueStacks, restaura a janela dele, tá? Aumenta e baixa e volta aqui de novo e procura ele novamente aqui que ele vai aparecer. Beleza. Estou já com o meu BlueStacks aqui, ó. Pronto. Está aqui na tela. Vou jogar ele aqui para baixo só para a minha câmera ficar aqui. Pronto. Aqui está ele aqui na tela. Vou ajustar, clicar aqui nesses pontinhos que tem aqui em volta, ó. Puxar até aqui no final. Ou posso já adiantar e clicar aqui com o botão direito em cima dele. E vou escolher aqui em transformar, estender a janela. Pronto. Ele já pegou a janela toda. Beleza. Ok. Minha câmera está aqui. Tá. Ah, quero colocar a webcam. Vamos supor que eu não tivesse essa webcam aqui. Então vem aqui em mais. Vem aqui em captura, dispositivo de captura de vídeo e vou renomear aqui para câmera. E aqui eu vou pegar a da C920 que é essa que está aqui. Que eu estava falando com vocês no começo. Beleza. Então vou pegar ela aqui. Marquei. Ok. Pronto. Tá aqui, ó. Vocês viram? Eu estou com duas câmeras, né? Então essa aqui é a C920 que é essa que eu iria usar aqui. Então vou colocar aqui no lugar. Ah, eu quero desse lado, mas ele atrapalha na hora que eu vou jogar aqui. Não fica legal. E eu quero desse lado. Mas a imagem está invertida. Então eu clico com o botão direito em cima da imagem. Vou em transformar em inverter horizontalmente. Pronto. Girei a câmera. Beleza. Ah, ela está quadrada. Está feia assim. Eu quero ela naquele formato recortada. Beleza. Clica com o botão direito. Transformar. Editar transformação. E aqui eu vou cortar. Tirar aqui o topo. Tirar 75. Você vai tirando e vai testando para você ver. Viu como diminuiu? Beleza. Já está no formato 4 por 9. Vou diminuir mais aqui. Deixar ela pequenininha aqui. Prontinho. Aí. Beleza. Capturando. Ok. Agora eu quero colocar o meu nome. Um texto aqui embaixo. Então eu venho aqui no maisinho. Venho aqui em texto. GDI. Coloca aqui. Eu vou colocar aqui nick name. Que seria o meu nome. Ou o nome que você quiser. Então eu vou colocar aqui Marcelo Apontes. Como é para o YouTube. Vou colocar aqui Marcelo Tec. Pronto. Ok. Veio aqui para cima. Posso puxar aqui. E colocar aqui. No pedaço onde eu quero. Eu quero ele bem aqui. Eu quero essa câmera aqui. E ele aqui. E aqui eu. Coloca ele em qualquer lugar da tela. Onde eu quisesse. Beleza. Pronto. Já está ali. Viu? Ah. Essa letra está feia. Clico duas vezes aqui na fonte do nome. Onde eu escolhi. Nick name. E escolho aqui várias fontes. Essas fontes são baseadas nas fontes que você tem no seu computador. Tá? Mais para frente eu ensino aí como é que faz para baixar fontes. E a impact. Eu gosto dela. É bem forte. Pronto. Ali. Vou aumentar ela mais aqui. Para ficar legalzinho. Pronto. Tá? Ah. Mas ela está muito. Muito grossa. Muito. Eu quero ela transparente. Clico duas vezes aqui na fonte. Venho aqui. Rola essa barrinha aqui para baixo. E tem aqui. Opacidade. Opacidade. Deixa eu chegar para cá e mostrar para vocês. Opacidade. Ela vai ficando transparente lá. Tá vendo? Vou deixar ela aqui mais transparente. Deu 56. Beleza. Pronto. Ok. Ficou legal. Deixa eu tirar agora a câmera daqui. Essa outra câmera que eu estou usando aqui. Pronto. Ficou desse jeito aí. A tela. Você está vendo aqui. Então aqui. Tem aqui toda tal. E aqui a camerazinha. Beleza. Feito isso. Agora eu quero. Deixa eu aumentar aqui. Para ver se vocês fizeram. Agora eu quero um texto. Eu quero um texto que fique passando aqui na parte de baixo. Lá embaixo. Eu quero um textozinho aqui. Passando aqui. Eu quero um texto aqui correndo. Porque na minha live eu coloquei isso. E muita gente perguntou que programa que eu estava usando. Porque no OBS deles não conseguiam fazer. É simples. Eu venho aqui em texto de novo. Vou colocar aqui rolando. Você coloca o nome que você quiser na fonte. Vou escrever aqui um texto. Você inscreva no canal. E deixa o like. Pronto. Pronto aí. Tá. Posso escolher o tipo de letra. Mas eu vou deixar essa padrão aí mesmo. Não vou colocar a impact. Porque eu acho ela bem bacana. Ela é bem forte. Bem legal. Ok. Pronto aí. E vou colocar um fundo nele. Porque senão ele vai ficar aqui atrás. Tá vendo aqui? Como é que tá? Fica assim. Então eu quero um fundo. Eu quero uma cor de fundo ali. Então eu quero aqui a cor de fundo. Vou selecionar a cor. Quero vermelho. Que eu gosto do vermelho. Ops. Isso não é vermelho, pessoal. Eu tô doido. E aqui. Vermelho. E aqui é opacidade de fundo. Cadê aqui? Ó. Vou deixar ele mais escuro lá. Tá vendo aqui? Olha atrás como tá mudando. E aqui? Então eu vou deixar aqui em 50%. Pronto. Viu? Que ele criou tipo uma tarja. E agora eu vou diminuir ele aqui. Ah. Mas não tá rolando. Como é que eu faço pra ele ficar rolando agora? Agora que vem o detalhe, pessoal. Você vai clicar com o botão direito aqui. E vai em filtros. Filtros. Aqui. Deixa eu diminuir aqui. Porque minha janela é pequena. E eu venho aqui em mais. E agora eu vou colocar aqui. Rolagem. Tá? Aqui. Ok. E aqui eu decido. Horizontal. Ele, ó. Deixa eu diminuir aqui. Pra vocês verem aqui. Horizontal. O texto vai ficar correndo assim, ó. No horizonte. E vertical. Em pé. Tá? Então. Horizontal. Vou pôr aqui. 20. Pronto. Olha lá. Ok. Fechar. Olha lá. Tá rolando. Ah, mas tá esquisito. Tá tudo emendado. Porque eu não dei espaço aqui no final. Então eu vou dar um espaço aqui, ó. Pronto. Aqui. Vários espaços aqui, ó. Tá? Clico duas vezes. Entro no modo edição. E vou dar uns espaços aqui, ó. Pronto. Agora ele ficou com espaço ali, ó. Viu? Vou diminuir mais aqui. Pra ficar melhorzinho. Pronto aí, ó. Viu só? E assim você vai ajustando. Se ficar pequeno aqui, ó. Você vai lá. Volta lá e dá mais espaço. Porque ele vai aumentar aqui, ó. Você vai dando mais espaço aqui, ó. Aí, ó. Aí vai ficar esse texto passando. E aqui minha câmera. E aqui o nome. Beleza? Ah! Deixa eu tirar minha câmera aqui que tá atrapalhando. Mas eu quero aqui uma borda, né? Essa é a minha facecam aqui. Eu vi uma borda. Eu vi o pessoal usando uma imagem ali. Que fica com umas bordas ali. Aquela imagem, pessoal. Basta você ir aqui no seu navegador. E digitar aqui, ó. Borda para facecam. Já tinha até pesquisado, ó. Você vai aparecer várias imagens aqui. Você clica aqui. Pesquisa. E você abre aqui, ó. Imagens. Tá? E você vai ter várias imagens pra você utilizar ali. Tá? Eu já escolhi umas aqui. Inclusive, tem até umas animadas. Você vai clicando e vai observando. E vai aparecer umas que tem uns efeitos. Que ficam piscando e tal. Não sei o que, ó. Por exemplo, eu acho que é essa aqui. Que é animada, ó. Viu? Viu que legal essa aqui? Aí você clica com o botão direito. Salvar a imagem. Você salva aí no seu computador. Beleza? Deixa eu utilizar. Eu já tenho aquela ali. Salvo. Aí eu venho aqui agora aqui, ó. Nas fontes. E vou clicar aqui no mais. E vou aqui em imagem de novo. E vou colocar aqui, ó. Borda. Opa. Borda da câmera. Você coloca o nome que você quiser. Venho aqui em localizar. Localizar. Deixa eu ver que tá demorando. Tá lento. Vou lá na área de trabalho. Que é onde eu tinha deixado já uma borda lá. Inclusive aquela animada. Que tá essa aqui, ó. Olha aí como ela ficou. Ok. Tá aqui. Só que quando você traz uma imagem pra cá. Ela só... Ela só diminui. Ó. Peguei aqui no pontinho. Ela só diminui de um jeito. Ela só puxar aqui pro lado. Ela cresce por toda. Como que eu resolvo isso? Você vem aqui, ó. Clica com o botão direito aqui na fonte. Vem aqui em transformar. Editar a transformação. E aqui você vai marcar aqui, ó. Caixa delimitadora. Você coloca aqui, ó. Esticar até as bordas. Tá? E dá um fechar. Agora você vai conseguir mexer, ó. Viu? Tanto pra um lado como pro outro. E agora eu vou trazer aqui pra minha câmera aqui. E vou diminuir ela aqui, ó. De modo que ela fique aqui, ó. Belezinha aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Que ficou legal. Ah, mas ficou em cima. E o texto tá embaixo. Então eu venho aqui na minha fonte. Que é o Nickname. E vou clicar aqui nessa setinha pra cima. E vou trazer ela pra cima. Olha aí. Que bacana. Pronto. E aqui o texto. Agora eu posso até aumentar ele mais um pouquinho aqui. Eu vou deixar ele aqui assim, grande assim, ó. Olha que legal. Beleza? Deixa eu ajeitar aqui. Aí, ó. Pronto. E assim eu tenho minha... Deixa eu voltar aqui a câmera aqui, a webcam. Pronto. E assim, galera, eu tenho aí, né. Assim, dessa forma aí eu tenho o meu setupzinho aí pra jogar. Configurado o texto ali. Ah, o microfone aqui configurado, tá? Ah, mas aí durante o jogo o meu microfone não tá indo o som. Só tá indo esse som aqui. Tá bugando. Porque você tem que vir aqui, ó. Nessa parte aqui de sons do seu computador. Se for o Windows 10, você clica com o botão direito. Vai em sons. O jogo, o BlueStacks, ele vai capturar o que tiver aqui, ó. De padrão aqui, ó. Em gravação. No caso aqui tá o Edifier. Tá? E se eu colocar esse aqui. Se eu for o padrão. Agora o BlueStacks vai pegar o microfone do notebook. Ó, eu batendo aqui no microfone do notebook, ó. Viu? Ele vai tá pegando daí. Se eu deixar aqui como padrão, o BlueStacks vai pegar daqui. Certo? Mas eu posso também configurar cada microfone pra uma coisa só. Tá? Ah, essa borda aqui funcionaria também aqui, ó. Caso eu quisesse ela aqui, ó. Na minha live toda, ó. Poderia pôr ela aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Em volta da minha live toda. Certo? Em volta da minha gameplay, da minha videoaula. Tudo de um belezinha. Tá? Ah, talvez você esteja estranhando também aí que o meu... Que é meu OBS. Aqui tá diferente. Porque tem esse modo aqui, ó. Modo Studio. Aí assim fica de um lado assim. Talvez o seu esteja assim. Mas aqui as configurações que você vai fazer é a mesma. Tanto faz o modo Studio ou não. Esse modo Studio, pessoal. Mais pra frente eu vou fazer uma aula sobre ele. Se você quer saber mais sobre como funciona esse modo Studio aí. Comenta aqui embaixo que eu vou tá fazendo um vídeo. Beleza? Bem. Então deixa eu pôr aqui nesse modo aqui. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Desculpa aí a telona assim grande. Mas é o que eu queria fazer desse jeito aí. Deixa eu ver se dá de colocar aqui a câmera aqui. Deixa eu desativar aquelas aqui. Deixa eu desmarcar aqui, ó. Desativar quando não estiver disponível. Pra ela se desligar. Deixa eu clicar aqui também, ó. Sempre é bom deixar essa aqui, ó. Marcar dessa parte. Porque quando eu desativar ela aqui, ela desliga a câmera também. Beleza? E eu vou usar a câmera aqui agora. Bem, pessoal. Então se esse vídeo te ajudou. Eu peço aí que você deixe o seu like pra me ajudar também. Beleza? E compartilhe esse vídeo no seu Facebook. No seu grupo do WhatsApp. E pras pessoas que estão fazendo live. Querem fazer de um jeito diferente, tá? E se você não sabe como configurar. Pra você colocar a chave de stream e tal pra fazer. Comenta aqui embaixo também. Que dependendo da quantidade de comentários. Eu vou estar fazendo um outro vídeo aí. Mais explicando de acordo com as dúvidas de vocês. Beleza? Esse vídeo foi pra sanar as dúvidas do pessoal lá do grupo do WhatsApp. Da AnimoTV. Que eu faço parte, tá? E se você ainda não me segue lá na Animo. Também o link vai estar aqui na descrição. Só você descer aqui embaixo e procurar. Me segue lá na AnimoTV também pra dar essa força. Beleza? E me segue no Instagram. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho